Olá, aqui é o Rafael Yanchi e eu tenho o prazer de trazer para uma entrevista aqui comigo o Agaminon Filho. Tudo bom, Agaminon Filho? Como é que tá? Como vai, Rafael? Tudo ótimo. E você? Tudo tranquilo aí em Porto Alegre? Por aqui tá tudo certo, tudo ótimo. E, pessoal, eu tenho o prazer muito grande de trazer o Agaminon aqui, porque o Agaminon é um cara comum, como eu e como você. Mas ele já começou aí a fazer excelentes investimentos em imóveis, sendo que, em um deles, ele chegou a comprar um terreno por apenas 4 mil reais. Se não me engano, foi o primeiro negócio que ele fez com terrenos. E é muito interessante, porque ele é um cara comum e simples. E ele, mesmo assim, conseguiu fazer esses negócios e tá construindo riqueza através do mercado imobiliário. Agaminon Filho, antes da gente falar sobre os negócios imobiliários que tu já fez, conta pro pessoal um pouquinho mais de quem tu é, o que que tu faz e em que cidade que tu mora. Bom, pessoal, boa noite aí. Eu sou o Agaminon Filho, professor de Física. Ensino também a disciplina de Matemática. Certo? Trabalho pro Ensino Médio. Ensino também pro Pré-Enem, né? O pessoal das faculdades aí, que fazem provas das faculdades. E minha jornada é essa aí, todos os dias, trabalhando aí focado na minha profissão, que é essa profissão tão prazerosa, mas tão difícil, mas que a gente vai caminhando, fazendo aí um bom trabalho aí durante praticamente os 22 anos aí de estrada. Show de bola, show de bola. Em que cidade que tu mora, Agaminon? Eu sou de Salvador, Salvador, Bahia. A terra do carnaval. Salvador, show de bola. E aí em Salvador tem terrenos, então, por tão baratos, 4 mil, 10 mil, 20 mil. Ou era antigamente que tinha isso? Ainda dá pra encontrar esse tipo de terreno? Olha só, hoje em dia é mais complicado você achar terrenos de 5 mil, de 6 mil. Eu acho que pela ocupação da cidade as coisas começam a se valorizar. E dentro de Salvador, por esses tempos, eu não tenho encontrado terrenos nesses valores. Mas quando você sai um pouco pro litoral norte, você encontra muita coisa ainda, com preço pequeno. E as pessoas, a cidade tá crescendo pro lado de lá, as pessoas tão investindo pro lado de lá. É uma área do litoral, a coisa tá em ascensão, entendeu? E tem muita coisa interessante. Dá pra você ter uma renda interessante com aluguel, entendeu? E, enfim, Salvador também você encontra. Quando você sai, bota o pé na rua mesmo e sai pra procurar, você consegue encontrar. E desse valor de 5 mil, 6 mil, eu não acredito. Eu não acredito, né? Mas acho que 15, 20 mil, talvez o local estudado, assim. Não vou falar com tanta certeza. Eu hoje, nós chamamos de 2018, né? E quando eu comprei o meu primeiro terreno, eu comprei em 2005. Eu lembro como hoje. 2005, então. E conta pra nós como é que foi essa compra desse primeiro terreno. Bom, primeiramente, eu vivendo uma família pobre, né? Meu pai é professor, também é professor. E eu sempre vi meu pai comprando terrenos. Ele, quando começou a trabalhar, sempre comprava terrenos. E ele sempre levava, né? Porque o Ninho tava lá no meio, ele comprando terreno, eu também, olhando, né? Pelo menos eu tava olhando ele comprar terreno e negociar. O tempo passou, né? Eu comecei a trabalhar e aquele foi na minha cabeça. Pô, vou comprar terreno, vou comprar terreno, vou comprar terreno, tem que comprar terreno. Eu queria comprar terreno, não sabia nem por quê. Mas eu queria comprar terreno, né? E aí vinha nessa caminhada de comprar terreno. Minha primeira aquisição foi justamente R$4.000,00. Onde eu paguei R$2.000,00 de entrada e R$10.000,00 de entrada. E R$10.000,00 de entrada. Comprei esse terreno. Passou um tempo, né? Passou praticamente, acho que uns dois anos. Eu fiz até uma cronologia aqui. Coloquei um papel aqui bonitinho, né? Em 2005, comprei por R$4.000, depois vendi por R$7.000,00. Aí em 2007, eu já achei uma casa, né? Uma casa térrea. Aí peguei um dinheiro no banco. Um pouco de dinheiro no banco. Completei. Paguei R$11.000,00 na casa térrea. E aí fui fazendo esse ciclo. 2005, 2007. Depois foi para 2008. Comprei o terreno onde hoje eu moro. Fiz minha casa aqui. De antes. Eu tinha ido procurar apartamento para comprar pela Caixa Econômica. Os juros eram muito altos. Os valores eram muito altos. E eu não estava afim de morar em apartamento. Tem uma coisa muito apertada. Eu já tinha morado em apartamento antes. E aí eu fui fazendo esse ciclo. Eu vendia, comprava, vendia, comprava. Na verdade mesmo, honestamente falando, eu comprava porque eu ganhava uma grana. E falava, pô, eu tenho que investir porque meu pai comprava. Eu vou comprar também, entendeu? E aí a coisa foi fluindo, né? A coisa foi fluindo. Quando chegou em 2012, praticamente 2012, minha casa em construção, quase finalizando, eu conheci o marketing. Eu conheci o marketing e aí eu tive oportunidade no marketing de conhecer a filosofia desses ricos americanos. Como é que eles conseguem gerar riqueza. Como é que eles conseguem formar grandes fortunas, entendeu? E aquilo me chamou a atenção. Aquilo me chamou muita atenção. E uma das coisas que eles falavam era que você precisava poupar, poupar e viver abaixo dos seus bens. Você viver sempre abaixo dos seus bens. E aí eu fui fazendo isso. Fui comprando. Aí 12, aí 2013 veio um pouquinho, eu comprei, foi um terreno que eu comprei em 2013. Esse eu já comprei na visão de ganhar dinheiro. O meu primeiro terreno, na visão mesmo, de saber o que eu estava fazendo, que eu queria ganhar dinheiro mesmo, foi em 2013, onde eu comprei um terreno por 11 mil, né? Na verdade, 11 mil, quinhentos e 86. Porque foi, eu dei uma entrada de 3 mil e paguei 36 de 238 reais. Esse foi um terreno, eu estudei a localização, o pessoal estava construindo devagarinho, aquela coisa, eu falei, eu vou comprar esse terreno aqui, porque o valor é pequeno, tem como eu pagar, e aí a coisa foi fluindo. Entendi, entendi. Bom, deixa eu terminar logo a cronologia, pra você entender a coisa mesmo. Aí esse terreno aí, 2013, eu vendi, depois foi um terreno que eu ganhei uma grana legal, que eu comprei por 11,5 mil, acabei vendendo por 22,5 mil, né? Vendi em 2014, ele por 22,5 mil. Depois eu comprei um outro terreno por, esse terreno por 22 mil, eu paguei 23 mil, né? Vendi o outro, já comprei o outro por 23 mil. Esse de 23 mil já vendi por 40 mil, certo? E tem mais ou menos uns dois meses, eu acredito que dois meses, um mês e meio, mais ou menos, eu comprei um terreno por 35 mil, onde ele é 10 por 25 mil, e eu pretendo nesse terreno também, já não quero vender esse terreno, esse terreno é pra construir sobrados, né? Eu penso em construir sobrados, tô pensando ainda no projeto. Então, assim, é o foco, né? O foco nesses terrenos é em ganhar dinheiro mesmo, sabe? Conseguir ter um patrimônio aí, fiz uma meta mais ou menos em 50 anos, que eu faço em 2025, de ter aí 10 casas de aluguel aí, em média 500 reais cada um. Essa é a minha meta pessoal, eu e minha tchutchuquinha ali, né amor? Então, pessoal, a esposa ali do Agamemnon Filho tá por perto, e aí ela, por sinal, ela tá super junto com ele nesses investimentos, né, Agamemnon? Fala pra nós um pouquinho de como que a tua esposa te ajuda nesse processo, nessa construção de patrimônio. Bom, é muito importante frisar, deixar claro, Rafael, isso aí, porque minha esposa, ela é uma excelente parceira, né? Ela atualmente não tá trabalhando, é professora de química também, ensina matemática, uma pessoa muito inteligente, e ela não está trabalhando no mercado informal, né? Eu costumo dizer sempre isso a ela, minha filha, você não tá trabalhando no mercado informal, mas você tá trabalhando e tá trabalhando muito, porque ela faz orçamento com pedreiro, ela vai pra loja, ela liga pra fulano, ela labuta com construção, ela bota o pé na obra, ela tá entendendo? Então, isso é um trabalho, o que eu sempre digo, ela e minha filha são um trabalho. Não é aquele trabalho tradicional, a gente tá ganhando mês a mês, né? Mas é um trabalho, e como todo trabalho, requer um certo cuidado, tá entendendo? E a gente precisa mesmo conduzir esse trabalho. E minha esposa, ela é uma pessoa muito direcionada, muito focada nesse negócio comigo, uma pessoa muito econômica, entendeu? E ela, ela que é responsável pela parte estrutural. Ela faz o projeto, ela desenha o projeto nas mãos, ela organiza, ela me chama, meu filho tá bom aqui, não tá? A gente discute junto. Então, você tem uma parceira dentro de casa, você que tá aí me escutando aí do canal do Rafael, entendeu? Chama a sua esposa, bota ela do lado, senta pra conversar direitinho. Tem o projeto quando é feito juntos, não tenho dúvida, que dá uma alavancada muito bacana pra você conseguir construir uma certa riqueza aí pra vocês que pretendem, né? Com certeza, no seu canal aí, com certeza todo mundo pretende. Perfeito, perfeito, com certeza. E é muito bom ter essa parceria com a esposa, com o esposo, porque aí as coisas vão junto, né? Os projetos vão na mesma direção. Não adianta uma pessoa querer muito fazer aquilo e a outra não. E aí, uma hora ou outra, isso vai estourar, essa falta de sequência aí no mesmo trajeto. Não é muito bom, é bom ter essa parceria. E muito bom, muito massa. E agora, Abinu, eu quero te perguntar sobre a compra desses terrenos. Deu pra ver que tu usa muito a compra parcelada. Então, muitas pessoas acham que precisa ter todo o capital na mão pra poder fazer a compra do imóvel, do terreno, ou que elas precisam pegar um financiamento no banco, ou precisa fazer um consórcio. É possível mesmo comprar o terreno financiando diretamente com o próprio dono do terreno, com o próprio antigo dono? Veja bem, Rafael. Muitas, aqui em Salvador, aqui nessa região aqui da Bahia, não só em Salvador, como da Bahia, se você se permitir fazer uma pesquisa, você vai observar, eu acredito que em outros locais, né? Eu já vi anúncios em São Paulo que eles vendem parcelados, entendeu? Então, eu não tenho dúvida, se aqui em Salvador, no litoral norte, você consegue fazer a negociação parcelada, eu acredito que no Brasil inteiro, praticamente, você consiga fazer isso, entendeu? Então, eu, por exemplo, sempre, sempre comprei terreno parcelado, sempre. E o último, eu nunca tive terreno acima de R$500,00. Nunca tive terreno acima de R$500,00. Meu valor limite era R$500,00 de parcelamento, porque eu sabia que podia pagar e dava, eu tinha condição de fazer essas compras. Mas o parcelamento, eu sempre fui. O pessoal até brinca comigo, dizendo assim, o professor está procurando terreno parcelado aí para comprar, alguém tem? E o professor parcelado, é isso. E eu sempre comprei, tá entendendo? Eu sempre tive vontade de comprar terreno. E aí, eu vou e pergunto, meu amigo, você parcela? Não. Se ele não quiser parcelar, eu procuro outro. Meu amigo, você parcela? Não. Então, eu procuro outro, até achar um que parcele e um terreno que vá do meu gosto, né? O gosto do terreno que eu gosto, sempre leva minha esposa, minha filha, olha esse terreno aqui, e ela olha, e aí a coisa, entendeu? Dá uma, dá um up e a gente aí acaba fechando o negócio. Entendi, entendi. Mas sempre do parcelamento. Meu foco é esse aí. Entendi. Show de bola, show de bola. Eu acho muito bom essa estratégia de parcelar, porque tu pode ter um capital guardado e dar uma entrada, talvez a metade, um pouco menos do valor total, e o resto ir parcelando, como fez o Agamemnon Filho. E é interessante que o Agamemnon, ele tem um trabalho. Ele é professor, e ele é professor particular também, e o que sobra, o que ele consegue economizar, provavelmente seja aí um limite de 500, 700 reais por mês. E aí, era esse o limite que ele usava para conseguir fazer a compra desse terreno parcelado. É mais ou menos isso, Agamemnon Filho? Isso. Um pouco mais. Um pouco mais, às vezes, porque assim, o que é que é fácil? Em alguns momentos, eu costumo criar um fundo, um fundo para ficar uma reserva, para poder eu pagar esses parcelamentos com mais tranquilidade. Tem momentos que os bicos, eles melhoram um pouco, você consegue fazer umas extras interessantes, entendeu? Aí você já deixa uma reserva ali, entendeu? Para poder pagar esses parcelamentos e poder honrar, entendeu? Com esses parcelamentos. Mas eu faço justamente isso aí. Dou uma entrada e parcelo ali, vou pagando bonitinho, entendeu? Para que o cliente, a própria pessoa que você compra, muitas vezes até quer vender até outro. E aí você fica acabando conhecido, né? O cara compra e parcelado e paga tudo. Isso é uma boa reputação para ter, né? Com certeza, com certeza. Até os corretores, né? Também, né? Pô, esse cara aqui, ó, pode vender para ele aqui, porque ele é tranquilo. Então, ele ajuda também. Entendi. Vamos falar um pouquinho sobre os corretores, Agamemnon, e sobre como que tu faz para encontrar esses terrenos. Então, tu já me contou um pouco que tu gosta muito de caminhar nos bairros e nas ruas, onde tu está pensando em comprar. Conta um pouquinho mais como é que tu faz a busca desses terrenos. Bom, a primeira busca é uma busca que eu acho que todos fazem, né? Que é a procura pela internet, né? Você vai na internet, dá um clique lá, e aí procura a OLX, geralmente o pessoal usa muito a OLX, e aí procura. Entendeu? Eu costumo fazer isso também, porém, eu gosto muito de estar presente no local, entendeu, Rafael? Eu sempre vou, eu sempre paro no local, eu paro na lanchonete, eu procuro ver se eu conheço alguém, entendeu? Tem alguém na região, eu sempre pergunto, sempre me comunico, na escola que eu trabalho, eu sempre pergunto. Então, eu estou sempre perguntando para a minha presença, faço questão de estar presente. Por quê? Porque nem sempre você encontra boas oportunidades na OLX. Você pode estar no local. Eu sempre uso uma frase, quando eu estou nos locais, que eu acho um local bonito, e eu gosto do local, eu me sinto bem, e minha esposa também sente, eu sempre uso uma frase, quando eu estou em um local, que eu chego com um garçom, ou eu estou em um barzinho, ou eu estou na praia, enquanto um ambulante, ou seja, quando eu estou me comunicando, eu sempre uso uma frase, poxa, abre aspas, abre aspas, poxa, se tivesse terreno barato aqui, eu compraria, que lugar bacana. Quando você fala isso, nos terrenos baratos que tem, as pessoas começam a falar, pô, gostei do senhor, senhor gente boa, tem um terreno ali do meu primo, do meu sobrinho, do meu tio, que ele está vendendo. Aí eu pergunto logo, ele parcela? Parcela. Se parcela, então a gente vai conseguir comprar alguma coisinha. Então, eu sempre faço isso, entendeu, Rafael? Eu me comunico, estou ali me comunicando, no baba, jogando bola com a turma, e tudo eu me comunico. Eu gosto de ir para o litoral, quando está chovendo. Por quê? Por que eu vou para o litoral quando está chovendo? Porque eu vou tomar chuva? Não, porque as pessoas não vão muito para o litoral, tem muita gente vendendo muita coisa, às vezes com preço mais baixo, entendeu? As oportunidades surgem nesses momentos, no litoral, quando está chovendo, você compra uma coisa interessante, e aí a coisa flui, né? A coisa flui. Com certeza, com certeza. E essa busca de forma não tão convencional, indo caminhar e deixando todo mundo que tu conhece saber que tu está interessado em comprar terrenos baratos, e aí tu já pergunta se eles parcelam, é uma ótima forma de já colocar as tuas intenções na mesa. E aí quem tiver interesse, quem tiver interesse, quem tiver vontade de vender o terreno para ti, tu está ali para comprar, e quem não tiver interesse, não tem interesse, e vamos para o próximo, e uma hora essas oportunidades surgem, né? Muito legal, e show de bola. Então vou te fazer agora a próxima pergunta, que é a seguinte, eu sei que uma das compras, um dos investimentos que tu fez, Agamemnon, foi a compra de uma casa inacabada, e tu conseguiu comprar ela por 30 mil reais, foi isso, né? Conta para nós um pouco sobre essa oportunidade que tu encontrou, e o que que tu fez depois com essa casa inacabada? Bom, essa oportunidade, o que acontece? Eu sempre procurei, né? Estava procurando uma casa, aquela coisa, queria uma casa no litoral, poxa, sempre tive aquele sonho de ter uma casa próxima da praia, né? E aí eu procurando para ali, procurando para ali, encontrei uma placa, aí eu olhei a placa, poxa, um telefone, não liguei, a placa tinha muito tempo lá, e eu não liguei. Uma bela hora, falei, olha, sabe de uma? Eu vou ligar, aí perguntei ao pessoal, essa casa é quanto, pessoal? Rapaz, eu ouvia falar que ela pediu 60 mil, mais que os 55 mil vendia, só que isso passou um tempo, né? Passou um tempo, depois eu perguntei novamente, ela tá pedindo quanto nessa casa? Rapaz, eu ouvi dizer que ela tá pedindo 45, ou seja, já foi caindo, né? Foi caindo de 60 para 55, para 45, eu falei, eu vou ligar pra ela. Quando eu liguei, peguei o telefone, liguei pra ela, eu vi aqui sua casa, tô vendo aqui que ela tem uma casa que tá inacabada, tá com laje batida, entendeu? É praticamente 300 metros, 400 metros da praia, é um local muito legal, um local que o pessoal faz um turismo bacana. E eu perguntei, e aí, minha querida, eu tenho interesse de comprar sua casa, tô sem dinheiro aqui, mas como é que faz? Ela fez, olha, se você me der 30 mil, eu vivendo a casa. Rafael, meu querido, eu corri do lado, corri do outro, conversei com meu patrão, né? Meu patrão, me faça aí, me dê uma ajuda aí e tal, você não vai se arrepender, aquela coisa toda. Aí a gente acabou conversando lá e me liberou uma grana, e aí pronto, comprei a casa. Comprei a casa, e aí demorou um tempo, acho que alguns meses, coisa de quatro, cinco meses, fazer uma poupança, e comecei a construir, né? Comecei a fazer o acabamento, fazer o reboco, fazer as coisas naturais que a gente precisa fazer em uma casa pra ficar pronta. Quando acabou de ficar pronta a casa, bonitinha, aquele jeitinho todo, já veio uma pessoa, já queria alugar, e aí já foi, a gente alugou. Eu tenho aqui, Rafael, aqui, ela, né? Tô aqui com ela, cadê você? Aqui embaixo, pronto, casa terra. Tá aqui, ó, o preço do terreno, tá tudo aqui bonitinho, não sei se vocês vão ver aí, ó, o pessoal do seu... Isso aqui é, quem fez aqui foi a dona Luciene, viu? A empreiteira da obra. Então tá aqui, o valor do terreno, 30 mil reais, ok? Tá aqui tudo bonitinho, explicando. Aqui ela tem todas as especificações de o que é que aconteceu na obra, quanto é que cada pedreiro cobrou em cada serviço, entendeu? Quanto a gente gastou de cimento, quanto a gente gastou de material, o que é que a gente comprou mais barato, o que é que é mais interessante comprar em grande quantidade, à vista, sem parcelar, entendeu? A gente não gosta de parcelamento pra comprar material de construção, a gente não gosta de parcelamento, porque fica muito caro. E aí, a gente foi fazendo bonitinho aqui o diagrama da obra, a obra ficou pronta, né? A gente gastou na obra, tem aqui com tudo, tudo foi 14.573 reais, o custo dessa obra toda pra colocar acabamento e fazer tudo. Inclusive, esse valor é material e mão de obra, tá? Tudo ali em cima da obra, nada de deixar a obra sozinha, tá ali em cima da obra acompanhando. E aí a gente terminou e alugou. Alugou a casa logo, né? Conseguimos alugar. E o que é que acontece? A gente olhou pra cima, pra laje, a laje tinha um tamanho razoável e a gente resolveu fazer duas. Fizemos as duas. Fizemos as duas. Fechamos as duas. Colocamos cobertura. Uma kitnet de um quarto, outra com dois quartos, bem ampla, bem aconchegante. Essa de dois quartos, a gente terminou a semana passada. né? Tá prontinha. Você vai ver aí, Rafael, tá muito legal. A menina que mora embaixo vai subir, vai pra andar de cima e a de baixo eu não vou colocar pra pra alugar agora, porque eu quero fazer pequenos reparos, né? Coisa simples, mas é bom que a gente faça logo pequenos reparos pra poder tomar conta do nosso negócio, né? Que isso é um negócio, isso é um trabalho. A gente precisa alugar casas pra pessoas que a gente moraria, então eu só alugo casa, na casa que eu moro, entendeu? Porque eu acho que é válido, né? As pessoas querem se sentir bem nas casas que alugam, entendeu? Então foi isso que a gente fez. Tá construindo mais uma do lado e aí temos uma embaixo e duas em cima. Tá, entendi. Show de bola. E você, Rafael? Show de bola. Entendi, entendi. Show de bola mesmo. Só deixa eu ver se... Só um detalhe, Rafael, que eu queria frisar, né? Com relação a isso tudo. No início desse ano, eu também conheci o seu canal, né? Não comentei ainda, mas eu conheci o seu canal. O seu canal me deu um leque de aberturas, de possibilidades. todas as pessoas que você entrevista, eles compartilham as experiências que eles têm aí e, com certeza, não tenho dúvida nenhuma disso, que tem ajudado muita gente do seu canal com as possibilidades. Tá? Então você tá me ajudando muito, né? A ser... Além da cabeça que eu tenho da área de investimento, você tá ajudando bastante, cara. Quero me parabenizar nesse momento, né? Com relação a isso. Show de bola. Muito obrigado aí, Agamelo Filho, pelo depoimento, por saber, por demonstrar aí o impacto que o meu canal e os vídeos que eu trago têm ajudado vocês tanto. Muito obrigado mesmo. E vamos... Deixa eu ver se eu entendi bem o que aconteceu ali nesse investimento com a casa inacabada. Vocês terminaram, então, o térreo e botaram pra alugar e, depois de um tempo, vocês fizeram mais duas kitnets em cima. Uma... Na verdade, dois apartamentos, né? Um com um quarto e outro com dois quartos. Só que um já tá acabado e o outro ainda não tá acabado. Vocês estão acabando. É isso? É, a gente vai começar essa semana. Essa semana, acho que no final de semana agora, né? A gente tá no dia 10 de 4, 10 de abril. A gente deve tá começando aí no final de semana já fazer alguma coisa, né? Com uma meta média de terminar ela em dois meses. Tá, entendi. E aqueles 14 mil de custo foi o que vocês gastaram pra reformar o andar de baixo. É isso? Exatamente. Exatamente. Tá, entendi. E só pra o pessoal ter uma ideia, por quanto que vocês alugavam o andar de baixo? Porque o custo que tu teve pra reformar, pra comprar a casa inacabada e reformar foi mais ou menos uns 45 mil. 44 mil. Quanto que vocês conseguiam alugar essa parte de baixo? Olha só, no local, né? Como é um local que tem muito turismo, né? Tem muito turismo. No período de outubro a janeiro, a fevereiro, no período de outubro até pós-carnaval, você consegue aí um aluguel em média de 600 a 700 reais mensal, ok? Quando passa esse período, a casa da gente fica em média entre 500 e 50, 500, 550. 500 já tá um pouco baixo, né? Pra nossa casa. Mas às vezes é o pessoal da região, a gente faz um preço bacana, né? Porque o pessoal da região, o pessoal... tem muita gente que é humilde, entendeu? O pessoal cuida da casa, a gente acompanha. E aí a gente costuma dar um desconto, né? A gente costuma fazer o ganha-ganha. Pô, me ajude que eu lhe ajudo. Me cuida da minha casa que eu faço mais barato, né? E aí a gente consegue alugar ela por 500 reais, 550 reais, sem dor de cabeça nenhuma. Sem dor de cabeça nenhuma. Entendi. Por quê? Vou lhe dizer por quê. Veja só. Tem muita gente que entende... O que é que as pessoas, geralmente que eu vejo, muita gente fazendo o seguinte. As pessoas constroem a casa, alugam e deixam lá. Não entende isso como um trabalho, entendeu? Isso é um trabalho. Você precisa alugar, você precisa ir, você precisa fazer manutenção, você precisa conversar com a pessoa que está alugando. Porque aquela pessoa é o seu cliente, o seu cliente precisa estar bem na sua casa. Entendeu? Então quando você demonstra isso, as pessoas se sentem valorizadas. Então as pessoas fazem questão de pagar. Eu, por exemplo, não tenho tido problemas com relação ao aluguel. Sou uma pessoa muito presente com minha esposa, entendeu? E a gente tem tido bons resultados pensando dessa forma. Entendeu? Então 500 reais a gente tem feito isso aí. A de cima, que é uma casa menor, a de cima com dois quartos menor, a gente já alugou, né? A menina de baixo vai subir, a gente alugou para ela por 400 reais. Em cima, a gente fez aqui, cadê você? Está aqui, ó. A gente construiu mão de obra, fez tudo na laje, gastou 28,744. 28,744. Foi o que a gente gastou na casa de cima. Nada à frente. Nada do fundo, provavelmente, a gente vai gastar um valor menor. Então, se a gente gasta um valor acessível, né? Para você ter uma casa hoje por 28 mil, é uma coisa muito legal. Com certeza, com certeza. E se você gasta um valor acessível, por que não alugar de uma forma acessível, né? Para que as pessoas possam alugar, a gente não precisa ter valores exorbitantes, entendeu? Sim, sim. E o preço que você sair, está tudo tranquilo aí. O pessoal não tem reclamado, não. Casa bonitinha, você vai vendo as fotos. E aí, show de bola, como diz você aí. É verdade, show de bola mesmo. Porque na de baixo, tu gastou aí uns 45 mil, digamos, para terminar ela. E tu estava alugando por pelo menos 500 por mês. Isso já daria 1% ao mês de retorno. Na de cima, tu gastou 28 mil, mais ou menos, foi o que tu falou, né? E está alugando por 400 reais por mês. Se a gente focar nos 28, em comparação com os 400 por mês, também daria um aluguel de pelo menos 1% ao mês. E tu não usa nenhuma imobiliária, né? Para fazer o gerenciamento. É você mesmo, tu e a tua esposa que faz o gerenciamento, né? E é muito bom saber que está dando tudo certo com a alocação de vocês. Porque uma coisa bem comum que acontece com as entrevistas que eu faço, com o pessoal que eu converso, é que nem sempre flui tão bem, assim, essa alocação. Porque muitas vezes o proprietário tem alguns problemas com os donos, com o pessoal que está alocando. Porque eles não pagam em dia. Ou porque eles... Bom, tem diversas histórias que acontecem. E porque muitas vezes também o inquilino acaba perdendo o emprego e não tem para onde ir. Então, às vezes, tem algumas situações mais delicadas. Você viu, Rafael? Eu não vou dizer para você que tudo é mil maravilhas, né? Eu vou dizer a você que tudo é mil maravilhas, certo? Agora, tem algumas coisas que eu aprendi no marketing, né? Que eu utilizo muito nesse tipo de negócio. Eu acho que quando você tem um cliente que ele está pagando em dia, que ele está tomando conta da sua casa, não custa nada você dar um prêmio a ele, você estudar para dar um prêmio a ele. Então, eu não vejo isso acontecer muito no mercado, entendeu? Então, que prêmio é esse? Não sei, você pode criar, idealizar, depender do seu cliente. Você pode dar um presente. Você pode chegar no dia da Páscoa, dar uma caixa de chocolate para a filha dele. Você pode, no dia do São João, dar uma caixinha de fogos para o filho dele. Está entendendo? Você agradar de uma certa forma. As pessoas gostam de ser agradadas. Então, não tem gente melhor de ser agradada do que são seus clientes. Você está entendendo? Então, eu acho que isso é bacana. Apesar das dificuldades que pode ter, realmente você pode ter um inquilino que lhe dê problema, que é complicado, você tem que partir para resolver de forma judicial, isso é desagradável, entendeu? Mas eu, graças a Deus, com minha xixinha, a gente não tem tido problema, né? A gente tem conversado bastante, faz contratos pequenos, ganhando seis beijos primeiro para poder conhecer o inquilino. E aí, a gente vai caminhando. Vamos caminhar para ver como é que as coisas andam, né? Com certeza, com certeza. Deixa eu te perguntar agora, qual que é o próximo passo? Então, você já fez vários investimentos com terrenos, comprando e vendendo. Já também comprou uma casa inacabada e terminou de acabar ela, depois construiu em cima um apartamento com dois quartos. Vai começar agora a construir um apartamento com um quarto. E, depois disso, qual que é o próximo passo? Conta para nós. Acabou acontecendo, né? No meio do caminho, uma outra situação, onde uma conhecida minha, ela queria vender um terreno logo, porque ela se apertou lá para resolver alguma coisa, não entrou em detalhes também, não é interessante, coisa particular dela. E ela disse, olha, eu estou vendendo esse terreno aqui, esse terreno aqui, você sabe que vale 30 mil, valia realmente, nesse valor aí, 30 e 25 mil. E eu quero vender. Como é que é? Eu falei, olha, eu só não posso pagar, eu só posso pagar parcelado. E, realmente, eu só podia pagar parcelado mesmo, porque eu fiquei um pouco descapitalizado, entendeu? Aí, eu entrei com 5 mil e as parcelas, eu vou pagar as parcelas para ela, parcelas de mil. E aí, eu vou pagar esse terreno aí, 10 parcelas de mil, que é o único terreno que eu vou ter de parcela de mil. Mas eu vou pagar esses 10 aí, porque eu sei que vale a pena, é um lugar próximo. Quais são os próximos passos? Os próximos passos agora é pensar em construir os sobrados, né? Eu já estou imaginando como é que eu vou elaborar esse projeto, ainda estou nessa fase de elaborar o projeto para os sobrados, entendeu? E eu estou começando a estudar os investidores, né? O seu canal me deu um leque, assim, para poder analisar os investidores. Eu tenho uma família muito grande, a minha família não sabe, assim, exatamente que eu faço esses investimentos, sabe por alto. Mas eu vou estar passando algumas informações, né, para as famílias, para os amigos mais próximos, para ver se eles se encaixam como investidores, porque eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade boa para eles, né? Não tenha dúvidas. Eu já estou lá e a minha família indo para lá, buscando um lugarzinho tranquilo, um lugarzinho agradável, entendeu? A busca agora é nos investidores, entendeu? Lembrando que a minha intenção, você fez uma entrevista, não me recordo o nome dele, mas me ajudou bastante quando ele falava que no projeto dele, no grupo dele, ele procurava os terrenos, arrumava as pessoas que faziam os investimentos e todo mundo ganhava. Ganhava quem construía, ganhava quem vendia, ganhava quem comprava, entendeu? Então, minha intenção também é essa, colocar as unidades num valor abaixo do valor de mercado, justamente para ter fila para a gente para comprar, entendeu? É política do ganha-ganha. Com a gente vai funcionar sim, porque a gente tem ganhado sempre e não tenho dúvida que as pessoas também precisam ganhar, né? Todo mundo precisa ganhar. Com certeza, com certeza. Essa entrevista, se não me engano, é a entrevista com o Carlos e ele investe muito encontrando um terreno e fazendo uma parceria com uma construtora. Então, o dono no terreno entra com o terreno, a construtora entra fazendo a construção e tem também alguns investidores que entram com o capital para fazer essa construção e no final todo mundo sai ganhando porque existe a construção de riquezas, de construção de valor nesse processo e o Balear Meu Não Filho está com essa ideia de encontrar investidores dentro da família dele ou dentro das relações de amizade dele e ele já tem um terreno, só falta agora fazer um projeto das casas que ele pretende construir e apresentar essa proposta dos investidores entrarem com o capital e ele entra com o terreno e é feita a venda desses imóveis e aí no final todo mundo, de alguma forma, sai ganhando porque esse negócio cria valor. Então, quando tu pega um terreno cru no valor que custava R$30 mil, que ele comprou por R$15 mil dentro dos R$5 mil de entrada e parcelando os outros R$10 mil em 10 parcelas, então tu vê que ele conseguiu um custo muito baixo no terreno, provavelmente ele vai conseguir também construir com um custo baixo e aí quando for vender o valor do imóvel vai lá para cima porque os imóveis prontos têm valor e as pessoas gostam de comprar imóveis prontos sem precisar se estressar com a construção e aí é possível fazer ótimos lucros nesse formato e no formato ganha, ganha, ganha é onde todo mundo aí no negócio pode sair ganhando se fizer, claro, bem feito daí por isso é importante estudar muito por isso é importante ter um bom projeto e tudo isso HB não filho, vamos vamos começar agora a parte final da entrevista aonde eu vou te fazer algumas perguntas mais pessoais e tentar tirar aqui algumas algum conhecimento alguma sabedoria tua em outras áreas não só em investimentos em imóveis e a primeira pergunta aqui a galera não filho é qual foi o maior conselho que você já recebeu? Recentemente depois que eu passei a atuar no marketing que eu passei a conhecer um pouco desses materiais que eu vou apresentar para vocês aqui esses livros, por exemplo qual a tua obra como você deve fazer uma coisa bem feita Marcos Silvestre Tesouro Direto e tenho aqui as primeiras as principais diferenças as dez principais diferenças entre os milionários e a classe média dobre seus lucros casais inteligentes enriquecem juntos Donald Trump e Robert Kiyosaki nós queremos que você fique rico e a Bíblia das vendas então o que acontece quando as pessoas que você conhece elas percebem que você está lendo esse tipo de livro as pessoas entendem que você está mudando para melhor então minha família os meus pais eles sempre me dizem meu filho siga bem o seu caminho siga bem o que está na sua cabeça e aí esse conselho para mim acho que dá fortalece fortalece e outra coisa as pessoas acham muito bonito a relação que eu tenho com a minha esposa entendeu então me falam muito valorize isso e não é uma coisa muito comum a gente tem uma parceria muito legal são 18 anos juntos e vamos caminhar aí fazer ficar velhinho lá no sobrado lá vendendo um vendendo outro e a caminhada é isso aí muito bem muito bem com certeza é uma caminhada eu gosto sempre de trazer analogia de que é uma jornada então a tua jornada aí é para conseguir esses esses 10 sobradinhos aí né que tu está buscando alcançar lá quando tu tiver 50 e eu tenho uma uma jornada parecida com a tua onde eu quero ter uma renda passiva de uns 10 mil por mês mas com certeza é uma jornada e essa jornada tem que ir dando passo a passo aos poucos começando pequeno e aos poucos as coisas vão crescendo né só um detalhe só um detalhe viu Rafael só um detalhe eu tenho certeza que você já faz mas pontue sempre suas metas né essa meta de 10 casas eu pontuei para o dia para o final ao mês de dezembro no dia 30 de dezembro de 2004 né as 10 casas estão prontas a meta é uma por ano 30 de dezembro 30 de dezembro de 2000 e 2024 2024 tá legal exatamente isso são vou passar o reveillon vou passar o reveillon com as 10 casas prontas isso são 6 anos 6 anos isso se a gente for contar né vou botar em 6 7 anos em média uma casa por ano em média então é bom pontuar as pessoas precisam entender que meta tem que ser pontuada você pontua as metas e vai analisando ano a ano o que você vai fazendo a gente tem um cronograma disso entendeu meta é importante a gente precisa escrever isso e seguir o passo a passo para ter essa jornada que você tanto fala aí né não tem a dúvida show de bola ótima dica com certeza é importante ter pontuar isso é colocar uma data para quando tu quer ter essa essa quantidade de imóveis ou de capital porque tu pode querer fazer outros tipos de investimento que não em imóveis você poderia fazer essa jornada com ações por exemplo ou com tesouro direto então não importa qual o investimento o importante é você fazer a construção de patrimônio que mais tarde pode te dar uma renda passiva e pode fazer você ter aí uma aposentadoria muito mais segura com essa renda que vem para você sem que você tenha que trabalhar realmente vamos então para a segunda pergunta Gabenon Filho que é a seguinte desses livros que tu me mostrou agora se tu pudesse recomendar somente dois desses livros quais seriam esses dois livros e por que só pode dois tá primeiro eu recomendaria né esse aqui casais inteligentes chegassem juntos exato por que eu recomendo esse livro eu recomendo esse porque você não é você sozinho que vai ler você vai ler juntamente com a sua companheira ou o seu companheiro quem tiver na jornada esse livro é muito bom certo e o outro livro de Gustavo Cerbasi que não está aqui está no carro que eu não peguei é o livro que fala você até postou surgiu o nome do livro agora de Gustavo Cerbasi investimentos inteligentes exatamente exatamente investimentos inteligentes esse livro é muito bom ele abre muito a cabeça entendeu demais as histórias que tem nele como você fala nos seus vídeos Rafael as histórias motivam qualquer pessoa que lê ele ali tranquilamente você lendo aquele livro e em conjunto pega a sua esposa seu esposo bota do lado lá vai ler um capítulo por dia entendeu dá um pouquinho dá uma fluir um pouquinho aí tranquilo tranquilo esses dois aí eu faria isso com certeza tranquilo muito bom então vamos para a próxima pergunta que é a seguinte qual derrota ou aparente derrota levou você para um sucesso posteriormente então basicamente a gente tem derrotas na nossa jornada eu tenho certeza que você já teve erros e derrotas na tua jornada também a Gabinão Filho conta para nós sobre uma dessas derrotas e como que ela te levou mais tarde para algum sucesso bom a gente toma muita porrada na vida acho que as pessoas de uma forma geral tomam muita porrada na vida e a gente começa a repensar algumas coisas e uma dessas porradas foi a infelicidade daquele velho cartão de crédito então as pessoas eu conectei na faculdade logo conectei na faculdade eu fui presenteado com o cartão de crédito sem ter conhecimento nenhum sobre finanças sem ter conhecimento nenhum sobre como gastar como gerenciar o dinheiro porque a gente não aprende na escola então o que acontece a maioria dos brasileiros aí não tenho dúvida as pessoas se endividam muito se endividam muito se perdem e quando vão ver já estão super lotadas de dívida entendeu então você tem que parar uma hora repensar você tem que organizar a sua vida você tem que pegar todas as suas finanças você precisa se organizar entendeu então de certa forma eu tomei um susto estava um pouco perdido entendeu e aí a coisa começou a se alinhar eu e minha esposa a gente conversando se organizou na época conheci que eu conheci Lucienio estava muito cheio de problema de cartão aquela coisa toda enfim aquilo ali eu mudei mudei muito eu paguei todas as minhas dívidas inclusive pago uma dívida hoje mas essa dívida eu ressignifiquei então os mesmos 500 reais que eu pagava por mês para pagar o Credicard na época que tinha não sei nem se tem hoje mais o Credicard na época eu deposito até hoje como se eu estivesse pagando o Credicard só que agora esse dinheiro é meu eu estou pagando para mim entendeu então essa foi uma lição que eu que eu tive que eu tomei uma outra coisa foi com relação a um artigo que eu li um artigo ou um vídeo que eu li em 2015 que fala das pessoas que fazem patrimônios do mundo as pessoas ricas do mundo e aquilo me chamou a atenção me chamou muita atenção 82,5% dos milionários do mundo começaram do zero e esses 82% 82,5% ou seja cada mil pessoas 825 milionários do mundo começam do zero essas pessoas tem três características ou elas investem em ações ou elas investem em imóveis ou tem um negócio próprio então isso aí também mexeu muito com a minha cabeça demais porque você entender isso motiva né acaba ali motivando para você chegar ao seu objetivo final então essas duas lições aí isso aí para mim foi muito bacana muito bom muito bom essa informação eu não sabia que 82% dos milionários das pessoas mais ricas começaram do zero tinha uma ideia de que era algo grande mas não que era tão específico em 82 vamos para a nossa próxima pergunta esse artigo foi lido esse artigo foi lido Rafael em isso foi feito em 2015 um banco suíço ele fez essa pesquisa e postou eu vou ver se tem conto eu mando para você que é interessante você dar uma lida show de bola show de bola manda para mim que daí eu também ponho aqui no link da descrição do vídeo para o pessoal puder possa ler também se eles quiserem vamos então para a nossa próxima pergunta que é a seguinte imagina que algo terrível aconteceu e que você acabou perdendo tudo que você construiu até hoje você perdeu os terrenos você perdeu a casa você perdeu tudo que você tem mas você ainda tem o seu conhecimento como que tu faz para reconstruir esse patrimônio que tu já atingiu hoje em dia Rafael eu sou sonhador todo sonhador recomeça você vai vou me qualificar no meu trabalho ainda mais vou procurar estudar entendeu para poder ter uma renda no meu trabalho entendeu e faria o mesmo sei que o tempo passa eu vou ficar velho e eu não tenho dúvida que eu vou fazer isso o tempo inteiro você vai chegando a um certo limite da vida que você sonhar é bom sonhar mexe com você entende então eu faria tudo de novo pegava a minha chiquinha bora amor pegava a mãozinha dela e a gente vai caminhando ali ó onde é que tem um terreninho parcelado aqui eu vou novamente claro que tomando as lições verificando o que a gente errou que a gente nessa caminhada tem errado bastante mas como a gente trabalha juntos um conversa com o outro e sempre na próxima jornada a gente faz algo melhor sempre sempre juntos algo melhor sempre buscando na falha uma maneira de crescer entendeu então eu faria tudo de novo perfeito perfeito muito bom e vamos agora para a nossa última pergunta antes da gente acabar com a nossa entrevista e essa pergunta é a seguinte o pessoal que nos assiste aqui são pessoas que estão começando essa carreira dentro do mercado imobiliário talvez elas tenham um emprego talvez elas consigam guardar um pouco do dinheiro que elas conseguem ganhar desse emprego e a minha pergunta para ti é a seguinte qual dica poderia dar para essa pessoa que ainda não fez o primeiro investimento mas que está um pouco insegura ainda de fazer esse investimento o que você poderia dizer para ela vou dar uma dica que vai mudar o seu dia vai mudar a sua semana vai deixar você diferente e eu não tenho dúvida que isso vai funcionar certo não tenho dúvida a primeira coisa que você precisa fazer é controlar o que você ganha e o que você gasta tudo o que você gastar durante o dia começa amanhã logo amanhã se você toma um café na rua se você almoça o que você come de tarde se você compra um pão o que você está gastando e a planilha está aí amor o que você está aqui o que você está gastando o que você está o que você está fazendo durante o dia você olha direitinho isso aí para poder você saber ter o controle das suas finanças entendeu quanto é que você ganha quanto é que você gasta tem dois profissionais no Brasil hoje que são aquelas pessoas que ganham mensalmente e são pessoas que ganham diariamente né a gente vê aí muita gente que ganha diariamente que trabalha por dia e aí ganha diariamente essas pessoas também têm condição de poupar ok então o primeiro passo é você anotar tudo eu tenho aqui mais ou menos uma planilha né que a gente acompanha né por exemplo conta TIM conta ORI conta de luz conta de água conta de telefone conta de tudo IPVA terreno 1 terreno 2 seguro entendeu almoço de tal semana festa de tal dia o que a gente gastou combustível total controle do que você ganha quando você enxergar isso enxergar o que sobra enxergar o que você pode usar como investimento aí você começa a fazer algumas poupanças experimente experimente você aí que tá no vídeo no canal de Rafael experimente fazer compras mensais em supermercados atacadistas e faça uma compra mensal no supermercado próximo na sua casa você vai ver que tem uma diferença muito grande e essa diferença que seja lá 100 reais 150 reais faça uma poupança de 6 meses que você já vai ver a coisa começar a fluir que é o primeiro passo não tem dúvida Rafael é você poupar você poupar e pra você poupar você precisa ter o controle financeiro dos seus gastos entende esse aqui é o mensal nós temos aqui o semanal que se encaixa com o diário entendeu e a gente sabe exatamente quanto vai sobrar quanto vai pagar o que é que vai pagar o que é que pode fazer o que é que não pode fazer então esse é a primeira dica fazer uma poupançazinha aí pequena de 6 meses de 5 meses de 4 meses que a coisa com certeza você vai começar a perceber que você tem condição de fazer o seu primeiro investimento ok primeiro investimento segundo passo depois que você poupa é você procurar e aí procurar é uma jornada longa né você vai ver que é até divertida ok a dica é essa aí uma das dicas tem muitas outras dicas Rafael mas daria uma uma conversa pra um outro vídeo né que eu vou entrar um pouquinho na questão pessoal né o que é que cada um quem é você por exemplo se eu perguntar o Rafael quem é você qual é a sua relação com o dinheiro o que é que você pretende quais são os seus objetivos entendeu então tudo isso isso vai lhe motivar a você conduzir os seus projetos não adianta eu mandar você investir em ações se o seu perfil não é esse não adianta eu mandar você montar um negócio se o seu perfil não é esse entende então tem toda uma uma questão que os livros ensinam muito né que a gente precisa estar atento a esses detalhes perfeito Gabino perfeito com certeza eu acho que fazer esse controle dos gastos é super importante pra conseguir enxergar aonde é possível economizar e eu vejo que muitas pessoas tem vontade de economizar tem vontade de começar essa jornada mas elas não conseguem enxergar aonde elas poderiam reduzir os gastos então elas acabam fazendo por exemplo empréstimo pra comprar algumas coisas daí quando vê elas já começam a se embolar nos empréstimos e aí cada vez mais fica difícil conseguir economizar pra investir e aí tem aí um monte de detalhes também que são muito internos a nós que nem tu falou ali que daqui a pouco você não tem perfil pra empreender tá tudo certo se você não empreender e tá tudo certo se você não tiver o perfil pra investir em imóveis de locação talvez você tenha perfil pra fazer investimentos em ações então é importante que as pessoas também se conheçam e façam aí uma uma busca interna também de como elas devem proceder nessa caminhada e nessa jornada a Gabi meu não filho foi extremamente útil aqui a nossa conversa extremamente valorosa tenho certeza que teve várias dicas e vários insights que as pessoas tiveram ao conhecer a tua história o fato de você ser professor de não ser uma pessoa que tenha um cargo de diretoria por exemplo possa mostrar que se você é um professor se você é uma pessoa que ganha um salário de um professor e que consegue ter algumas rendas extras é bem provável que você também possa fazer investimentos em imóveis e aí você pode começar pequeno você pode ir aumentando aos poucos antes da gente acabar aqui eu vou deixar um pouquinho de espaço para ti dizer as tuas últimas palavras diz também como é que o pessoal pode te encontrar caso eles queiram te mandar um e-mail por exemplo deixa aqui os teus contatos também para quem quiser falar contigo ok o meu e-mail né é o h.filho vou anotar aqui porque esse h às vezes as pessoas confundem né e arroba gmail ponto com né o h.filho vou colocar aí depois arroba gmail ponto com certo depois eu passo a ti Rafael para você colocar aí no seu no vídeo aí qualquer informação que as pessoas queiram compartilhar entendeu e é isso a única coisa que eu tenho certeza que vai ajudar o seu canal aí eu tenho algumas experiências que com certeza vai ajudar o seu canal né e a gente compartilhando essas ideias eu tenho certeza que a gente vai conseguir promover futuramente bons negócios não tenho dúvida nenhuma disso aí tá eu sou um cara que eu sou humilde eu tenho um carro popular eu vivo abaixo das minhas posses entendeu e eu tenho certeza que você que quer investir não fique pensando que você ganha pouco nada disso você tiver o controle das suas finanças direitinho arrumadinho procurar ver o que você pode tirar o que você pode gerenciar isso melhor conversando com seus parentes você consegue não ter dúvida nenhuma disso aí tá começa do baixo começa do pequeno e aí eu tenho certeza que você vai 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 distante se tiver uma meta uma meta se tiver uma meta mensurável uma coisa que tenha significado pra você que não pode ser uma meta à toa com certeza você chega lá e não tem dúvida nenhuma 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 disso nós somos frutos dos nossos pensamentos se você acha que pode você vai se você acha que não pode você não vai então o que vai dizer é você e é isso aí perfeito perfeito finalizou muito bom muito bem é meu filho mas é isso então pessoal se você gostou desse vídeo se você gostou dessa entrevista achou que ela realmente trouxe valor pra sua vida deixa aqui embaixo um comentário nos dizendo o que você achou compartilha esse vídeo com um amigo seu que possa se interessar por esse assunto e vamos junto construir riqueza através de investimentos em imóveis valeu Gaminum e até mais pessoal valeu Rafael um abração até mais pessoal boa noite boa tarde bom dia dependendo do horário até mais